Mais uma vez o sol Se pôs Mais um dia passou Pra você Buscando explicações A razão de estar aqui Quantas vezes Você ouviu A história da redenção Mas agora Cristo toca No teu coração Como ovelha Que se perdeu Está chorar Mas Cristo Nosso bom Pastor Vai te encontrar Mais uma vez O sol Nasceu A luz de Deus Brilhou Pra você Que agora É decidir O caminho A seguir Quantas vezes Você ouviu A história Da redenção Mas agora Você ouviu Você ouviu A história Da redenção Mas agora Orar Cristo Toca No teu coração Como ovelha Que se perdeu Está chorar Está chorar O caminho O caminho A seguir Ele te escolheu Que se perdeu Que se perdeu A história A história Que se perdeu Que se perdeu A história